Música Uma coisa é fato, a caminhada é uma boa maneira de sair do sedentarismo e seguir naturalmente para a corrida. Isso porque é um esporte simples, de pouco impacto e fácil de encaixar na rotina. Ou seja, quem caminha começa a descobrir aos poucos os benefícios de fazer uma atividade física com regularidade. Mas aí você me pergunta, caminhada é só para iniciante? Com certeza não. Você pode fazer um treino de caminhada bastante intenso inclusive. Na caminhada você pode trabalhar por zonas de esforço, variando a frequência ou o aumento das passadas. É só ficar ligado que no final do vídeo vou passar um exemplo de treino interessante para você. Antes, observa aqui comigo essas duas formas de caminhar. Dá para perceber como o atleta da esquerda caminha mais firme, enquanto a da direita está totalmente relaxada? Qual dos dois está errado? Nenhum! O que acontece é que o camarada da esquerda está obtendo um aproveitamento energético melhor do exercício. Trabalhando bem os braços, com o tronco firme, abdômen encaixado. Provavelmente ele terá um condicionamento melhor em menos tempo. Só que, mesmo caminhando relaxado como sujeito da direita, o corpo também gasta energia. Até mesmo em repouso o corpo gasta energia. Então, se a intenção for ganhar condicionamento e emagrecer, é interessante trabalhar o corpo inteiro na caminhada, como o atleta da esquerda. Entendido? Quando for caminhar, é interessante observar a sua postura. Cabeça alinhada com a coluna para evitar dor no pescoço. Ombros lá atrás, trabalhando as escápulas. Os braços acompanhando o balanço do movimento, com contovelos flexionados aproximadamente em 90 graus. Abdômen contraído para sustentar as costas e pés alinhados com os joelhos, evitando que a passada cruze a frente do corpo. Postura ok? Agora é importante entender qual seria um padrão de movimento eficiente na caminhada. Olha só esse atleta caminhando. Repara aqui, mecanicamente, a caminhada sempre tem pelo menos um pé no chão. Além de um duplo contato dos pés com o solo no momento de transição do passo. E isso é totalmente diferente da corrida, que tem uma fase aérea, sem contato com o solo. O que acaba promovendo muito mais impacto. Mas será que dá para manter o duplo contato com o solo e ganhar velocidade? Claro que sim! E esse esporte tem nome. Se chama Marcha Atlética. Dá uma olhada na mecânica do campeão brasileiro Caio Bonfim. Perceba como ele faz o movimento muito rápido, mas sempre com os dois pés no chão. De uma maneira geral, a Marcha Atlética é um tipo de caminhada mais ostensiva, que pode chegar a mais de 15 km por hora, sabia? Entendeu como não é uma questão de ser caminhada ou corrida, mas sim de padrões de movimentos diferentes? Você pode estar na esteira a 7 ou a 8 km por hora e pode estar tanto caminhando quanto correndo. Só vai depender da mecânica do seu movimento. Uma pergunta que eu ouço com frequência é Como evoluir da caminhada para a corrida? Bom, vou chamar isso de transição, ok? Digo isso porque a Marcha Atlética é que seria a evolução da caminhada. Em termos de performance, a corrida tem outra mecânica e por isso é um outro esporte, tá bom? Mas vamos lá! Para fazer essa transição, você vai precisar trabalhar a flexibilidade do seu quadril para ampliar a passada. Você pode fazer isso com exercícios de fortalecimento de glúteos e também exercícios de mobilidade como esses aqui do lado. Anota aí a melhor dica para quem quer sair da caminhada e começar a correr. Caminhe fazendo passos curtos e rápidos. Assim, você já ensina o corpo a pisar com os pés alinhados ao centro de gravidade e também aumentar a frequência de passos, a famosa cadência, para começar a correr e correr bem. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti